Vai, panheteiro! É mais fácil... É mais fácil entrar, viu? Adoro! Pelo amor de Deus, bichinho, queime a rosca mesmo. Bola, caralho! Queime a rosca! A dica nossa, que vergonha! Negonha roubando e não carregar, tia! Porque ele aqui, gente, não vai ser... Ele é viado, mentira! Ele vai acabar acostum... Ele vai acabar pirando de verdade mesmo, não tem jeito. Nossa, que menina bonita! Mas a gente tá de rosa, né? Só o bichão, né? Eu? Ordinário! É, sim! Teu cu? Teu? Que é pra negócio? É, sim! Comércio exterior, e os carregos... É, mas o mesmo? Ele... Tico faz assim pra disfarçar... É que tem coisa de galinha! É, mas o mesmo? 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 E aí, tá? Milho, olha o milho é foda. Olha, essa aqui foi o jugo que fez essa. O jugo é uma praga, né? Foi ele que fez essa. Hum, é mesmo! É esse aí! Diga, dá, mãe. Ah, é que fica de galinha!